Ai, que bonitinho! Chegou! Isso! Chegou a hora! Top 5 da TV Brasileira! Au! 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 Atenção! Contra! Embora! Eu tô maluco! Nossa! Eu tô maluco! Isso! Eu tô maluco! É o seguinte, olha só, quinta posição! Não, não é só... Não tem maluco só aqui no CQC, não! Vejam vocês lá na Grã-Bretanha, o lugar, né? O lugar muito chique, muito culto! Vejam vocês no parlamento da Grã-Bretanha, Gordon Brown! Sabe quem é Gordon Brown? Ó, irmão do Flash Guard! É! O primeiro-ministro da Grã-Bretanha! É legal! Primeiro-ministro da Grã-Bretanha, vejam vocês, um primeiro-ministro da Grã-Bretanha falando lá no parlamento e foi para onde? No Top 5! Olha isso! O assunto era crise na economia mundial e o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, que foi elogiado em todo o planeta pelo audacioso plano de salvamento dos bancos britânicos, disse quase que acidentalmente que tinha salvado o mundo. E não só salvamos o mundo, salvamos os bancos, salvamos os bancos e levamos o caminho. Nem os parlamentares conseguiram segurar o riso. Depois da gafe de pouca modéstia, Brown ainda tentou consertar, dizendo que o governo dele salvou os bancos, mas não teve jeito. Cara, vocês repararam aquilo ali? Dando risada, né? Parece a escolinha muito louca do Sidney Magal, que estreou hoje aqui na rua. Mas aqui no parlamento brasileiro não é muito diferente, eles fazem piadas maravilhosas também. Presidente da Câmara, Severino Cavalcante. Uou! Uou, não! É pra isso aí, para. Agora, olha só, nós vamos mostrar agora um prodígio da tecnologia. Preste atenção, Marco Luque, você que tem problemas às vezes com suas namoradas de verdade. Vejam vocês... Mas isso eu ajudo ele bastante. Isso eu dou uma força legal. Ele tem algumas namoradas virtuais. Então preste atenção... Beleza virtual do Orkut. Com as bonecas dele. Atenção, os japoneses aperfeiçoaram... Não é uma boneca inflável? Isso não dá pra chamar de boneca inflável? Não, o que é isso? Não dá. Não dá. No máximo eu chamaria uma robô nanotecnológica, o que nós vamos ver. É a quarta posição do Top 5. A invenção da boneca nanotecnológica do japonês. Olha isso. Além da aparência real, a mulher perfeita do inventor japonês sabe fazer contas, ler mais de 13 mil palavras em inglês e ainda consegue reconhecer objetos. E quem pensa que pode fazer Aiko de escrava, é melhor pensar de novo. Eu não vou lamber o seu pé, disse a robozinha. Aiko, você gosta que as mulheres lambam o seu pé, Marco? Eu gosto de eu lamber os pés dela. Não, é porque eu sou meio... Não, deixa eu explicar, eu sou meio pedófilo. Podólatra, animal. Pedófilo é outra coisa, sim. Aliás, eu ia... Podólatra. 200 mil reais essa boneca, você tá sabendo? 200 mil reais? O que é um absurdo. Na Augusta, custa 60 contas. É fácil. É molequinha. Muito bem, o Festival de Bêbado continua. Você sabe que a lei seca tá rolando, então, mais uma vez, só tá bebendo nos telejornais. Terceira posição do Top 5, mais um bebendo. Olha. O motorista chegou a bater em um carro que estava parado no sinal, mas ele não se preocupou e seguiu adiante. Taxistas e outros motoristas que estavam no local acionaram a polícia. Diante de curiosos, Ronaldo da Silva até tentou soprar o bafômetro, mas foi em vão. Deixa a boca. Deixa a boca só. Tá com palhaçada, delegação. Mas assim, ele tava tentando tomar fôlego, mas aí ele não encontrava o bafômetro na hora que ele vinha pra frente. Eu pensei que ele ia dar um espirro, tá ligado? É complicado. Gente, mas olha aqui, a lei seca tem que respeitar, gente. Porque tem gente como eu, por exemplo, que fica bêbado em só uma dose. Uma dose. A décima primeira. Essa mimada. Essa mimada. Agora prestem atenção. Nós estamos de olho nos especialistas, nos terapeutas que povoam a televisão brasileira. Hoje, nós... Caramba, tá... Ele assusta a gente, né, Tascinho? Explica que ele assusta a gente, Tascinho. É? Hoje! Ai, cara! Cadê? Sou eu, sou eu, caralho! É pra ver se você está atento ao programa, senhor animal. Super! Eu sim. Presta atenção. Hoje. O programa se chama... Para, governo. Ué! Prestem atenção. Para, prestem atenção. Para hoje. Atenção, atenção. Controle-se. 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 Você está numa rede nacional ao vivo. Controle-se. É o seguinte. O programa se chama Casos de Família. Olha a explicação. Olha a explicação. Até que enfim no Top 5 essa desgraça. Casos. Até que enfim. Casos de Família. Nossa. O cara dá uma explicação muito elucidativa. Rafinha, você vai se interessar por isso. Sobre a bissexualidade. Ah. E os carros. Para aí, para aí. Flex. Antes de... Ai. Olha isso. Eu não sei se já te informaram que você não é homossexual. Você é bissexual. Porque para você... Sabe? Carro sem Total Flex. O leque é mais amplo. Mas eu vejo esse desafio da flexibilidade que você tem. Álcool, gasolina. O que pintar, a gente põe no tanque. Ah. Ó. Vou repetir. Eu vou repetir esta frase. O que pintar, a gente põe no tanque. Quem disse essa frase? Eu acho que foi Sigmund Freud que disse isso. Nossa, mas é normal isso, esse negócio do álcool. Minha tia Carmen, por exemplo, quando usa álcool, também fica bissexual. É bem assim. Marco Luke, você é Total Flex? Eu sou. É o álcool, diesel, gasolina. O que? Deixar o pistão lubrificar, mas usa. É o que é essa. E atenção agora, muita concentração, é o primeiro lugar do Top 5. Eu acredito que vocês já estão desconfiando, porque ele, ele, aquele rapazote, aquele rapazote que gastou oito anos e bilhões de dólares na guerra do Iraque, foi até Bagdá. Gente, essa imagem é maravilhosa. Foi muito bom. O cara foi até Bagdá, o presidente dos Estados Unidos, George Paul, George Walker Paul. Tinha que tá no Top 5. Ele foi até, foi até o Iraque mostrar que está tudo muito bem, tudo sob controle lá no Bagdá. E olha o que acontece na entrevista coletiva de George Walker Bush. Olha isso. Bush se preparava para uma entrevista ao lado do primeiro-ministro do Iraque, Nuri Al-Malik, quando o primeiro sapato foi lançado. O presidente americano mostrou que está com um bom reflexo e desviou rapidamente. Logo depois, veio o segundo pé de sapato, que por muito pouco não bateu na cabeça de Bush. Repare que o premier Iraqueano ainda tentou proteger o colega com a mão. Eu não sabia que o Bush tinha essas habilidades ninja também, né? E a sorte, olha, a sorte que quem não atirou esse sapato não foi a cantora Simone. Seu sapatão daquela mulher derrubava os dois. Este foi o top 5!